Vai ter chá, tu tá me enganando. Ah é, vai ter chá. Nada a ver. Fala amigos, eu sou o Eduardo Castro e hoje a Momozin vai experimentar o refri que eu mais amo no mundo, só que não tem no Brasil, que é a Inca Cola. Momozin, experimente e diga o que você achou. Saúde! Salute! Inca Cola, olha que delícia. E aí Momozin, fala o que tu achou. Tem gosto de chá. Mentira. É muito bom. Tu não gostou? É bom, mas tem gosto de chá? É bom? Eu esperava um gosto de tutti frutti. E não tem graça. Viu como ela gostou? Tá tomando um monte. E não tem graça. Olha que tem, tu que é louca? Bom amigos, essa foi a Momozin tomando água com corante. Muito obrigado, um forte abraço, sucesso. Isso aí foi o seguinte, deixa eu explicar. Viu? Falei que tu tava me enganando, você não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Olha só, o sotaque da Momozin é horrível. Mas a gente vai arrumar isso com o tempo. O negócio de chá. Não, tu sabe o que foi isso? Eu cheguei aqui ontem e tinha isso aí. E eu fui, meu Deus, Inca Cola. Porque não tem, só tem no Peru e isso. Não, não, volta aqui. Deixa eu te contar por que que eu tava aqui. Não, peraí, peraí. E aí, eu cheguei ali e disse, meu Deus, vamos tomar. Como é que eu segui, não? Daí eu percebi que tava meio laranja. Porque a Inca Cola é bem amarela. Ela é amarelinha também. Bem amarela. E aí, eu percebi que a Nina tinha feito pra mim. A Nina é um doce. Agora, deixa eu contar por que que eu tinha certeza que isso não era Inca Cola. Porque quando eu perguntei se eu podia tomar, ele disse que sim. Mas se tivesse, eu ia tomar. Não, tu ia dizer pra mim que não. Só eu ia tomar. E foi muito fácil. Foi muito fácil. Agora eu tomei corante. Agora eu tomei corante. Eba! Essa eu sabia que não era. É corante alimentício. Dá pra tomar. Mas Inca Cola é muito bom. Se alguém souber onde no Brasil consiga alguém que traga do Peru, alguma coisa assim, Inca Cola, por favor, me avise. Porque, infelizmente, eu não acho lugar algum. Eu já entrei em contato até com a Coca Cola. A Coca Cola comprou a Inca Cola. A Inca Cola é uma empresa de refri peruana. E a Coca Cola comprou. Cadê? Cadê o logo da Coca? Cadê vai dar agora o upload, a gente? Ali, ó. Ali tá o logo da Coca, ó. E eles compraram a Inca Cola faz algum tempo. Faz alguns anos. Compraram 80%, se não me engano. Então, eles que são responsáveis pela distribuição e tudo. E eles trouxeram pro Brasil algum tempo. Só que não deu sucesso. Só que eu gosto muito. Então, eu quero que tragam. E aí eu já entrei em contato com eles. E eles disseram que não tem previsão pra trazer a Inca pro Brasil de novo. Então, é isso, galera. Pra quem quiser. Inca Cola é exatamente assim. Só que um pouquinho mais amarelado. Aqui. Um pouco mais amarelado. E tem gosto de tutti-frutti. É muito bom. Muito bom mesmo. Inca Cola. Desde 1935. O melhor refrigerante. Esse aqui eu comprei. Eu comprei em Lima. No aeroporto. Que vinha dois. Uma sacola muito bonita. E tá aí. Eu tomei. Meu objetivo era nunca tomar. A Mumuzinha olhando o vídeo dela. Vai sair no ar em breve. Na verdade, antes desse vídeo. Esse vídeo aqui vai sair depois do vídeo da Mumuzinha. Adeus. E eu vou comer algo que eu vou comer. Eu vou comer. Eu que trouxe. Eu que trouxe. Eu que trouxe. Caras amigos. Tchau. Eu não vou brincar. Eu que trouxe. Pfff!